O show do que evita o meu foco, esse é o outro que eu vou fazer, esse foco, o gigante, errou, mesmo assim, conseguiu, vencei, pegou a moto do vinho, o cara caiu. É o dado de volta que eu falei com o vinho, o cara tem, vai estar, vamos lá, 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 Então, existem por cima, nas mesmas canhinhas, sãonor, tem o outro, Urso, 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 Surso, 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 Urso, Urso,URso, Obrigado.